Música Fazer uma festa sempre é um desafio. A cliente chegou pra mim, a Simone, há 15 dias atrás e perguntou Você consegue fazer a festa da minha filha dia 18 de março? Eu falei sim, dia de 2017? Ela falou não. De 2016. Eu ri e perguntei, tem algum tema? Ela falou sim, a Bela e a Fera. Eu falei, ah, super fácil, um tema clássico, infantil E que você tem que transformar isso em uma festa de 15 anos Que a pessoa, o convidado que chega na festa Não tenha uma releitura de um clássico infantil. E o que vocês vão ver hoje são pontos específicos que eu coloquei Como o corredor que vai ter animação, mas não tem cara de criança A redoma onde estava a rosa Uma rosa por uma vida A valsa dela que vai ter a Fera e que vai ter uma surpresa Todos os convidados quando forem embora vão receber uma rosa Que é o ponto auge da Bela e a Fera Porque a rosa, se todas as pétalas caíssem e ela secasse A Fera continuaria a Fera e não existiria o amor deles E mais uma surpresa é o bartender, que vai ser servido em xícaras Porque é o chá da Bela E tem muita surpresa por aí Vocês vão conferir e depois vocês me falam Então, vamos lá Amém. 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 Mais uma vez, estamos aqui fazendo um trabalho exclusivo, performático para a Festa da Duda. O tema Bela e a Fera, como o próprio tema propõe, é o espetáculo todo mágico, né? As performances também trazem essa magia da história, onde a gente acaba personalizando realmente a fera, com habilidades especiais na perna de pau, para que a gente tenha um personagem com mais imponência, enfim. Depois, os outros personagens da casa também são representados pelas mãozinhas e alguns adereços de cena, para criar uma interação com os convidados. E, por fim, a gente tem uma grande surpresa, que é para a entrada da Duda. A gente vai trazer as flores para dançar um lindo clássico e poder trazer a última flor, que, no caso, vai ser a Duda, né? A gente vai trazer as flores para a Festa da Duda. Eu, desde pequena, não sou apaixonada pela história. Eu sempre surtei, no meu aniversário de 12 anos eu fui para a Disney. E aí, nossa, eu entrei no Castelo da Bela e fiquei, meu Deus, que castelo maravilhoso, eu quero isso para minha festa de 15, eu já pensava na festa de 15. Eu, mãe, pelo amor de Deus, eu quero festa de 15 da Bela e a Fera, festa de 15 da Bela e a Fera, e acabou ficando até hoje. Estou muito feliz, apesar do nervosismo, estou bem feliz. Música 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 Esse momento hoje, eu acho que está sendo o único para todos nós. A gente realizando um sonho teu, e é um sonho que a gente vem trabalhando nele, eu acho que no dia a dia, né? Sonho de ser feliz. Música E a gente está realizando essa nossa vida hoje. Na verdade, só demonstrando o que a gente passa no nosso dia a dia. Então eu espero que você curta muito essa festa, que foi feita com carinho. Eu te amo demais, e você sabe que o colo do teu pai é sempre vago para você. Música Minha filha querida, que eu tanto amo. Quantas emoções, uma mistura de sentimentos, que a gente não sabe nem por onde começar, o que a gente tem que fazer, parar, andar, sorrir, ficar sério. A gente não sabe, porque é muita emoção. São sentimentos assim que a gente acha que tem o domínio e consegue lidar, mas a gente não consegue lidar, quando se trata de muito amor envolvido. Então, para você, minha filha linda, que se empenhou durante esse mês inteiro ensaiando valsa com seu pai, com seu príncipe, lá em Florianópolis, e a atenção dele chegar aqui e ensaiar, fazer tudo lindo para todo mundo, para os teus amigos, para os teus familiares. Parabéns, filha. Parabéns por essa menina guerreira que vai se transformar em uma mulher maravilhosa. Feliz 15 anos, filha. Eu te amo muito. Quando ela me falou o tema Bela e a Fera, a primeira preocupação que a gente tem é ficar infantil, né? E é complicado isso, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então eu conversei com o Júnior, indiquei o Júnior para ela, e aí a gente conversou, tocou ideias, e tem tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje. Vou ter várias surpresas, a Duda não espera coisas que vão acontecer. Ela dança hip hop, então depois que vai acontecer todo o cerimonial da valsa, que vai ter a valsa com a Bela e com as bailarinas, logo depois que vai abrir a pista, contar parabéns, lá pela quinta música a gente vai dar um blackout geral, e vai ter uma apresentação especial que ela não está esperando, tenho certeza que ela vai se emocionar muito. Música 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 No programa de hoje você conferiu conosco uma festa de 15 anos linda. Toda temática, Bela e a Fera dançaram uma valsa como você nunca viu. Mas se perdeu algum detalhe, basta acessar o nosso portal, festasesonhos.com.br Aguardo você na semana que vem. Música Música Música